Começar um negócio hoje está apenas a um passo de sua decisão. E eu vou levantar essa bandeira aqui no canal. Sabe por quê? Muitas vezes ficamos esperando aquela ideia genial, um produto revolucionário ou uma oportunidade perfeita cair do céu para dar o primeiro passo. Mas acredite, nada disso vai acontecer por acaso. Tudo vai depender de uma simples escolha sua. O seu sucesso está apenas a um passo da sua decisão. E existem negócios para todos os bolsos. E você pode começar com o que você tem nas mãos. Quer um exemplo? Vamos supor que você saiba fazer salgadinhos para festas. Com um forno em casa e algumas receitas simples, você pode anunciar seu trabalho nas redes sociais. E também nos grupos de bairro ou em aplicativos de comida. Quando receber o pedido, peça um adiantamento de 50% do valor, exceto pelo aplicativo, que não tem como. Mas fazendo dessa forma, já é possível comprar os ingredientes. Aí você prepara, entrega o pedido e com o restante do pagamento, reinvista para expandir o negócio e aumentar a clientela. Lembre-se de uma coisa, empreender é prática. Comece com o que você tem, com o que você sabe fazer bem e vá à luta. Dito isso, vamos às ideias. Faça e venda velas aromáticas. Você tem R$ 500 aí em mãos? Se sim, então vale a pena produzir e vender velas aromáticas. Pois é uma ótima ideia de negócio que pode ser iniciada com investimento de R$ 500 ou até menos. Esse tipo de produto está em alta, pois une decoração e bem-estar. Sendo muito procurado para presentear ou para uso próprio. Então, você vai precisar basicamente desses itens. E os valores desse produto e dos próximos vão aparecer aí na sua tela. Na verdade, o valor estimado. Parafina, cerca de 5 quilos. Essências aromáticas como lavanda, baunilha, capim santo, pavios para velas, corantes específicos para velas, formas e moldes para velas de silicone ou de metal, recipientes como vidros, potes de cerâmicas ou latas e etiquetas e embalagens. E é possível aprender a fazer velas aromáticas facilmente com tutoriais aqui mesmo no YouTube. Ou cursos simples. A técnica basicamente envolve derreter a parafina, misturar a essência e o corante, inserir o pavio e despejar a mistura nas formas ou potes até endurecer. E não se esqueça, use o Instagram e o WhatsApp para mostrar fotos e vídeos das velas e atrair clientes. Venda velas personalizadas para eventos como casamentos e aniversários, faça kits para presentes. Esse é um tipo de produto que todo mundo gosta. Então, vá em frente. Trabalhe com jardinagem Você gosta de mexer com plantas? Se sim, que tal começar um pequeno negócio nessa área? Recentemente, eu conheci um rapaz. Ele ganha cerca de 200 reais por dia, apenas cortando o grama e realizando serviços simples de jardinagem. Por isso, eu acredito que essa ideia seja bem interessante para quem deseja começar com pouco investimento. Você vai precisar de algumas ferramentas simples para jardinagem como Tesoura de polda, rastelo para pequena, uma mangueira para regar, luvas e avental, mudas de plantas e flores populares, sementes para pequenas hortas, adubos e fertilizantes. Com esse kit básico, você pode começar oferecendo serviços como manutenção de jardins, plantio de flores, podas e criação de pequenas hortas. Então, comece divulgando seu trabalho no bairro e pelas redes sociais para atrair os primeiros clientes. Lavagem simples de carros, em casa ou a domicílio. Se você quer começar um pequeno negócio com menos de 500 reais, essa ideia pode ser ideal para você. Dê uma olhadinha ao seu redor e veja a quantidade de veículos no seu bairro. Sem dúvidas, há muitos potenciais clientes. Aqui está uma pequena lista do que você vai precisar para começar esse negócio. Uma lavadora de alta pressão, um aspirador de pó, flanelas e produtos de limpeza. É só isso. Com uma boa pesquisa de preços na internet, eu te garanto que você não irá investir mais que 500 reais para começar. Obviamente, optando por itens mais baratos. Bom, eu estou falando isso porque um conhecido meu começou exatamente com esses itens. Ele estava desempregado e sem ter o que fazer para pagar suas contas no final do mês, ele decidiu oferecer um serviço de lavagem de carros para amigos e vizinhos. Aí a demanda cresceu e hoje ele trabalha e vive exclusivamente desse negócio. Passa para vender bolos e doces caseiros. A venda de bolos e doces caseiros é uma excelente opção de negócio com baixo investimento e grande potencial de lucro. Você pode começar com cerca de 500 reais ou até menos, comprando ingredientes e utensílios básicos. Então você vai precisar de ingredientes como farinha, ovos, açúcar, leite e chocolate. Formas e utensílios como formas para bolos, batedor manual e espátulas. E embalagem simples como caixinhas e saquinhos. E você pode fazer para vender os bolos caseiros, sabor tradicional como cenoura, fubá, chocolate. E bolos de pote que são fáceis de montar e vender em porções menores. E docinhos para festas como brigadeiros, beijinhos e trufas. E brownies e cookies também que são ótimas opções para sobremesa rápida. Produza e venda temperos caseiros. Esse produto aqui já mudou a vida de muita gente. Inclusive já recebi alguns relatos de seguidores desse canal que está vivendo apenas desse simples produto. Então eu não poderia deixar de falar sobre ele. Bom, você já deve ter visto aqueles temperos caseiros prontos vendidos em potinhos. Sabia que dá para começar um pequeno negócio desse tipo com menos de 500 reais? Pois é. E para começar você vai precisar basicamente de um liquidificador de boa qualidade. De ingredientes como alho, cebola, cheiro verde, açafrão, manjericão, sal, entre outros temperos. E de potes plásticos com tampa para embalar. E também de etiquetas adesivas para nomear os temperos e colocar a data de validade. Com esses itens que não chegam nem a 500 reais, você já pode começar. E existem várias receitas de temperos caseiros disponíveis aqui na internet, que são simples de fazer. Então prepare tudo em casa, em bale e venda de porta em porta, para restaurantes, em feiras livres ou até mesmo por encomenda. E aí, está esperando o que para começar o seu negócio com 500 reais ou até menos? Lembre-se, você não precisa de um grande investimento. Você precisa de atitude. Cada pequena ação conta, então faça o que está ao seu alcance hoje, com o que você tem. E o sucesso será consequência da sua persistência e dedicação. Agora me fale aqui nos comentários quais dessas 5 opções mais chamou a sua atenção. Eu vou adorar saber. Um forte abraço e sucesso!